Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar Ele é o leão que ajuda, ele é o leão que muda Ele mude, ele mude, ele mude nesse lugar Ele é a estrela da região, ele é a estrela da região Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar Ele é o leão que ajuda, ele é o leão que muda Ele mude, ele mude, ele mude nesse lugar Tão claro, tão claro O seu rio é maior Tão claro, tão claro O seu rio é maior Tão claro, tão claro O seu rio é maior Mais uma vez, vai Tão claro, tão claro O seu rio é maior Tão claro, tão claro Tão claro, tão claro O seu rio é maior E a luz do sol 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 Ele é a estrela da manhã Ele brilha 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 Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Ele brilha built9 Ele é o verão que junta Ele é o verão que junta Ele põe, ele põe, ele põe, ele põe esse lugar Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã E ele brilha, ele brilha, ele põe esse lugar Ele é o leão que junta, ele é o leão que junta Ele brilha, ele brilha, ele brilha, ele brilha, ele põe, 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 ele põe. Aleluia, aplausos Deixa eu te dizer uma coisa O Senhor antes de você ir ação Ele decretou algo sobre você Algo sobre a tua vida Isso se chama propósito Se você é o propósito de Deus, levanta sua mão pra mim E diga assim, eu vou viver o propósito de Deus Eu sou o filho do leão Eu vou fugir nessa geração O Senhor está fugindo de cião O Senhor está fugindo sobre esta geração O Senhor está fugindo de cião O Senhor está fugindo de cião O Senhor está fugindo sobre esta geração O Senhor está fugindo de cião O Senhor está fugindo sobre esta geração Deixe seus olhos comigo Caia por terra tudo o que vem pedir a adoração de Deus Que caia por terra todo o levante do inimigo contra a nossa adoração E tudo que o Senhor projetou Através do louvor vai acontecer Sua vida vai ser tocada Através da adoração de seu lugar Em nome de Jesus Satanás, você não tem poder Sobre o nosso louvor Sobre a nossa adoração Nós te rependemos No nome de Jesus Existe o rugido Dos filhos do leão Ousados e trépidos Homens desta geração Existe o rugido Dos filhos do leão Ousados e trépidos Homens desta geração Existe o rugido Dos filhos do leão Ousados e trépidos Homens desta geração Diga aí Existe o rugido Dos filhos do leão Ousados e trépidos Homens desta geração Homens desta geração Proventas para as nações Proventas para as nações Proventas para as nações Um são outro filho do meu Proventas para as nações Um são outro filho do meu 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 Proventas para as nações 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 Onde está o fogo? 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 Onde está o fogo Ele está nos olhos do leão de Judá Sobre o monte se não que subirá Quem o encontrará e se deixar purificar as mãos do coração Ele está nos olhos do leão de Judá Sobre o monte se não que subirá Quem o encontrará e se deixar purificar os nossos corações Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, nós de te darão Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, nós de te darão Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, nós de te darão Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, nós de te darão Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, nós de te darão Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, nós de te darão Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, nós de te darão Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, óbre os seus olhos Óbre os seus olhos, óbre os seus olhos, óbre os seus olhos Ele está Os olhos do leão De jurar Sobre o ponte E se brilhar E o entornar E se deixar E ficar a voz do coração Ele está Os olhos do leão De jurar Sobre o ponte E se brilhar E o entornar E se deixar E ficar a voz do coração Aleluia Será que você pode dizer Eu sou poxa de Deus Diga, diga aí Eu sou poxa de Deus E onde eu faço Eu me sei creio Isso é uma profecia Você me não tem cara Sobre você Eu sou poxa de Deus Mas eu confio você Eu sou poxa de Deus E onde eu moro Eu vou te sentir É um prazer Eu sou poxa de Deus Eu vou te sentir Amém. Amém. Olhem nos seus olhos, Olhem nos seus olhos, Estou incendiado Olhe nos seus olhos, olhe nos seus olhos, estou entendiado Olhe nos seus olhos, olhe nos seus olhos, estou entendiado Olhe nos seus olhos, olhe nos seus olhos, estou entendiado Olhe nos seus olhos, olhe nos seus olhos, estou entendiado Está começando a pegar em algumas pessoas Olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, estou incendiado Olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, estou incendiado Olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, estou incendiado Olho nos seus olhos, o fogo queima o teu pecado, o fogo te levanta com o verdadeiro óbvio de Deus Olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, estou incendiado Olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, estou incendiado Olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, estou incendiado Olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, estou incendiado Olho nos seus olhos, estou incendiado Olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, estou incendiado Profetas para as nações O João como filhos do leão Profetas para as nações Profetas para as nações O João como filhos do leão Profetas para as nações Profetas para as nações O João como filhos do leão Aleluia! Tem filho de leão aqui? Tem mesmo? Então ruja aí Vamos de novo? Tem profeta para a nação aqui? Tem filho de leão aqui? Aplauda ele então Aleluia! Está fraco esse aplauso aí? Tem que aprender a adorar o Senhor Já viu o cara de profeta? É a igreja Já viu o cara de profeta? Já? Como é cara de profeta? Como é cara de profeta? Cara de profeta é aqui Cara de profeta é cara de leão Aleluia! Eu o Senhor estou aqui E eu estou olhando com os olhos de fogo E aquilo que tu colocar no altar Eu responderei Vou ensinar uma coisa para vocês Quando alguém está sendo usado por Deus Seja na hora da adoração Seja na hora da profecia Na hora da palavra Não fique olhando com o olho De peixe morto Para quem está usando Para quem Deus está usando Você tem que receber no Espírito Quando você está adorando A adoração verdadeira Preste atenção nisso A adoração verdadeira e genuína Ela parte daqui de dentro Ela não sai de fora para dentro Ela vem de dentro para fora Já viu pessoas Com exceção dos idosos E daqueles que cuidam de criança De colo Já viu pessoas que sentam para adorar Inclusive vocês, crianças E ficam assim Pensando Como diz o ditado Na morte da bezerra Deixa eu dizer uma coisa para você A igreja é a cara do pastor Por isso que só fica na igreja É quem tem a cara do pastor Quem está numa igreja morta É porque é igual morto Igual o pastor Quem está numa igreja vivada É porque é louco Pela presença do rei Como um pastor é Sabia? Você já viu aquilo lá? Eu não me identifiquei Escute uma coisa Aqui nesse altar Tem gente louca Tem gente louca Sedenta Faminta por Deus E você aí embaixo Tem também? Aqui nesse altar Tem gente Que tem problema Como todo mundo tem Mas É louco E sedento Faminto pela presença Eu não estou tirando A sua personalidade De adoração Tem gente que levanta a mão assim Tem gente que levanta a mão assim Tem gente que levanta a mão assim Tem gente que pula de um pé só Tem gente que pula com os dois pés Mas tudo tem que refletir A fome e a sede De Deus em você Se não refletir Preste bem atenção nisso Se não refletir A fome e a sede De Deus em você Quando você entra no altar Aquilo não subirá Como incenso a Deus E quando não sobe Bate no teto e volta Imagina Quantas vezes você não foi No culto religioso Seja dentro de igreja Evangelica Seja dentro de igreja católica Seja dentro de qualquer Denominação Ou cunho religioso Quando você vai Numa igreja Que a doutrina É religiosa Você sai de lá Pior do que entrou Sabe por quê? Porque lá não tem fome Nem sede de Deus Mas a Bíblia diz assim Aqueles que me buscam O que acontece? Acha E quem bate Na porta de Deus Abre Por isso que você tem que vir aqui E tendo Vir aqui Ou aonde você Está me assistindo Nas redes sociais Com fome E sede dele Porque nenhum pai Nenhum pai Dá menos do que o filho precisa Eu não disse Dá menos do que o filho quer Nenhum pai Dá menos do que o filho precisa O inimigo Ele tem usado o mundo E todas as coisas Para tirar você Da presença de Deus Quantas vezes você come por dia Duvido que seja uma só E quantas vezes você tem fome E sede por Deus De Deus De Deus E por Deus Por dia Quantas vezes você vem A mesa do banquete de Deus Há um banquete de Deus aqui Come Você já foi no self-service Tem todos os tipos de salada Todos os tipos de prato quente Todos os tipos de massa Todos os tipos de todas as coisas E aí você vai lá E aí você diz assim Hoje eu vou Acabar de comer Faça isso na igreja Não, mas tem gente Que entra na igreja Com o espírito E com a cabeça De fazer dieta O único lugar Que você pode comer E não ficar gordo É aqui Porque a hora que você Começar a ficar gordo Nada contra gordo Mas a hora que você Começar a pegar um sobrepeso Jesus vai falar assim Você precisa dar Mais do que você está recebendo Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Enquanto eu dou Eu recebo Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Sabe por quê Que você não tem Boa medida Sabe por quê Que você não tem Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante É porque você só recebe E não dá nada E eu não estou falando De dinheiro O quanto você dá Para Deus aqui A sua vida O quanto você vem Verdadeiramente Entregar tudo Que você tem De Deus Aqui E lá fora Difícil da glória A Deus Nessas horas Não é? Porque é lá fora É lá fora Onde você está Sendo analisado O quanto você dá A Deus A sua vida Apóstolo O que é dar A Deus A minha vida É você ter A igreja dele Como o primeiro De todas as coisas Você senta Nessa cadeira Você já está Sendo julgado Pela palavra De Deus Sabe por quê Que isso não se fala Nos altares? É porque Quando se diz A palavra juízo Ou julgamento Logo Alguém lembra Da Bíblia Que diz assim Não julgueis Para não seres Julgados Mas esquece Que a mesma medida Que Deus julga alguém Vai julgar você A mesma medida Que você julga alguém Também vai ser julgado E pela palavra Por essa palavra Que é inerrável Fidedigna Por essa palavra Que não erra É fiel Essa palavra Ao mundo Está sendo julgado Agora A Bíblia diz assim Que a palavra É como lâmpada Para os meus pés Imagina Antigamente Não havia poste Então como que As pessoas caminhavam Amarravam-se Aqui na beirada Dos pés Lamparina Para saber onde pisa Sabe por que Que você pisa Em lugar errado? Essa mensagem É para alguém Porque Deus Não fala com parede Essa mensagem É para mim Passa por mim E é para você Sabe por que Que você cai? É porque você esquece De ter isso aqui Como luz da sua vida Você vai atrás De livro de autoajuda Você vai atrás Do profeta Da profeta Você vai atrás Do apóstolo Do pastor Não que essas pessoas Não funcionam Mas nós precisamos Tirar da nossa mente Que os homens Têm todas as respostas Os homens de Deus Com base nessa palavra Têm todas as respostas Mas os homens Safados Sem vergonha Que pode incluir você Que pode incluir a mim Se não vigiar Esses homens Têm a palavra errada Mas muitas vezes Essa palavra errada Afaga o nosso ego Porque você vai Em qualquer Nada contra Psicologia Psiquiatria Mas você vai Com um problema Hoje não se pode Denunciar certas coisas Porque você ali É julgado É processado Porque você se tornou O que? Racista Seja em qual tipo De área for Você se tornou Opressor Quando na verdade A Bíblia Proíbe muitas coisas Você sabe que a Bíblia Proíbe Muitas coisas E aí no dia Do juízo final O Senhor vai chegar A dizer assim Qual era teu livro A tua regra de fé Ah era o livro Do autor Fulano de tal Ele era um ótimo Escritor Ah é? Mas esse não foi O livro que eu deixei O livro que eu deixei Chama-se Bíblia Sagrada Mas era tão boa Aquelas palavras Pois é As palavras boas Te levaram para o inferno E as palavras estreitas Te colocaram Na cruz De Cristo E quem Está na cruz Quem está na cruz Alcança a glória Quer a glória? Mira a cruz Quer a glória mesmo? Mira a cruz Só que as pessoas Miram a glória As pessoas miram Os milagres E esquece que primeiro Para passar pelo milagre Tem que passar pela cruz As crianças Têm aula hoje? Então vamos lá As crianças Que agora o caldo Vai engrossar aqui Vocês precisam Assistir a aula de vocês Está preparado irmão Para comer Caldo grosso De feijão? Está mesmo? Porque hoje o caldo está grosso Jesus está falando comigo aqui Eu quero que você abra a tua Bíblia Em Apocalipse Não vou abrir não Apóstolo Tenho medo Vou tirar seu medo hoje Sabe qual é o problema? Tem aqueles que morrem de medo De ler Apocalipse E tem outros que só querem ler Apocalipse Você já começou a ler o livro Para o final? Não, né? Você sempre começa a ler O livro pelo primeiro capítulo Apocalipse é o final Você precisa saber Mas primeiro você precisa Saber o que está escrevendo Nos outros capítulos Nos 65 capítulos Livros anteriores Apocalipse 22 Finalzinho no finalzinho Aleluia Aleluia Olha o que o anjo respondeu para ele Então o anjo me disse Vê, não faça isso Eu sou conservo teu Dos teus irmãos Dos profetas E dos que guardam a palavra Deste livro Sermão de um anjo Sermão dos profetas Sermão de Jesus Cristo Amém ou não amém? Amém Se você guardar este livro Se este livro não for guardado em você Você não é Olha aí Diz-me ainda Não céleis as palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo Continue o injusto Ou em algumas versões O sujo Ou o pecador Continue o injusto fazendo Continue o imundo ainda sendo imundo O justo continue na prática Qual prática? E o santo continue a santificar-se Eis que venho sem demora E comigo está o galardão Que tenho para retribuir a cada um Segundo o que? As suas obras Eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último O princípio e o fim Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras Na onde? No sangue do cordeiro Está fraco Na onde? No sangue do cordeiro No sangue do cordeiro Não é na profecia do profeta apenas É no sangue do cordeiro Para que lhes assista o direito A árvore da vida Pegou? Pegou isso no teu espírito Só tem direito A estar no jardim Aquele que é revestido Que é revestido Pelo sangue do cordeiro E entrem nas cidades pelas portas Ficarão de fora Quem? Cães Estão falando de pessoas malditas aqui Tá bom? De pessoas malvadas Os feiticeiros Os impuros Os assassinos Os idólatras E todo aquele que ama Qualquer prática da mentira Sabe a mentirinha que você conta Para o teu filho Sabe a mentirinha Que você É uma mentirinha Branca Qualquer prática da mentira Ficarão de fora Não sou eu que estou dizendo É a palavra Eu Jesus Enviei o meu anjo Para vos testificar Essas coisas Às igrejas Eu sou a raiz E a geração de Davi A brilhante estrela Da manhã Você cantou hoje aqui Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã E ele brilha E ele brilha Neste lugar Não é o apóstolo Nenhum profeta Que brilha aqui neste lugar Quem brilha é a estrela da manhã Jesus Cristo A raiz de Davi O Todo-Poderoso Se você veio ver a mim Ou ouvir alguma coisa Que saia de mim Por gentileza Te convido a ir embora Mas se você veio ouvir Jesus Por gentileza Permaneça sentado Porque Jesus usa homens Mas ele tem que ser A brilhante estrela da manhã Você lembra Vamos parar Vamos terminar aqui Eu já volto 17 O Espírito e a noiva Dizem Aquele que ouve Diga Aquele que tem sede E quem quiser receber De graça Venha E quem quiser Receba de graça A água da Vida Não é essa água não É a água que você bebe E nunca tem sede Você lembra O que é que os reis Viram no céu Para denunciar Que Jesus estava E tinha nascido Quem A estrela Eles viram a estrela E seguiram a estrela Até em cima da casa Onde Jesus Tinha nascido Depois você ouve Falar mais dessa estrela Não Porque o papel Daquela estrela Era denunciar Onde Cristo estava Para que a estrela Verdadeira Brilhasse depois Sabe o nosso problema Nós queremos ser a estrela Que brilha no céu Mas não queremos Brilhar a estrela Que é Cristo Que está Ressurreto Nascido Desde o tempo De quando Jesus mandou Deus mandou ele para a terra Quando você quiser Brilhar mais do que Jesus Você já está Destinado A viver do lado De um camarada Que eu não quero Viver do lado dele Sabe como chama esse camarada? Anjo de luz Traduzindo Luz Está fraco Traduzindo Luz Desse camarada Que eu estou falando Cretino Cretino Que brigou no céu Porque queria a glória Para ele Ele era um querumbinho Ungido Quando nós queremos Brilhar mais do que Cristo Ficaremos de fora Porque ele é a luz Que brilha Agora Vá para Atos Capítulo 6 Atos 6 Atos Capítulo 6 Vão ter duas palavras hoje Essa palavra minha E daqui a pouco O pastor Vitor Vai ministrar uma outra parte Mas eu preciso Dizer uma coisa aqui Que Deus tem falado comigo Desde Da hora que eu estou me preparando Para vir para cá Apocalipse E Atos Apocalipse O fim de tudo E Atos O início da igreja Que nós somos Você leu Aqui Não precisa abrir Mas você leu aqui Apocalipse 22 Assim Continue o injusto Fazendo injustiça O imundo Sendo imundo O justo Sendo justo E o santo Sendo santo O que é isso Apóstolo A Bíblia está dizendo O que Está no pecado Continue pecando Não A Bíblia está dizendo Está na desgraça Continue na desgraça Está no erro Continua no erro Não 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 é isso Que a Bíblia está dizendo A Bíblia está dizendo Quem já viu a glória de Deus Doeu Para chegar a esse ponto Deus já te mostrou A glória para Ele Seja em qualquer forma Através de uma visão Gloriosa da presença Através de uma sensação Através de uma profecia De fato Não profetada Como é que você disse hoje Ontem Não fofoquiza Porque tem aqueles que profetizam E aqueles que fofoquizam Está cheio de gente Que fofoquizam Palavras mentirosas Só experimentou a glória Aquele que passou pela cruz Mas o mundo está usando tudo e todos Para tirar você da glória Porque ele não suporta aquele que está na glória O sujo Pega isso Aquele que está sujo É por isso que essa palavra está dizendo Aquele que está sujo Não suporta olhar Para o puro E ver a pureza nele E o que o sujo faz? Vamos ser puros então? Vamos ser santos? Não, vamos sujar quem está puro Em outras palavras O mundo olha para você e diz Está na glória? Eu vou te mostrar o inferno Sabe aquele ditado? Ah, o inferno não existe não O inferno é aqui A minha vida é o inferno Essa pessoa não sabe nada Do que está falando Sabe por quê? Porque ela nunca conheceu a glória Ela nunca experimentou a glória Você percebe que a igreja caminha A igreja profética e apostólica Ela caminha conforme a onda do Espírito Em um momento ela está totalmente profética Em algum momento ela está totalmente apostólica E em outro momento ela está evangelística Em um momento ela está pastoral Em outro momento ela está de maestria De ensino Você tem que caminhar Debaixo da onda do Espírito É por isso que tem pessoas Que pulam de galho em galho Ou aparecem na igreja Um, dois, três Quatro, cinco Sabe assim? Ah, eu vou quando quiser Sabe por que isso? É porque não caminha na onda do Espírito Está caminhando contrário à onda do Espírito Então se você caminha contrário à onda do Espírito Eu fico muito triste em dizer Que você vai morrer Por que senão? Ou? Por que que não pregam mais Essas verdades nos altares? Porque afasta pessoas da igreja Mas sabe o que leva? Eu prefiro afastar muitos da igreja E levar poucos para o céu Do que arrastar a multidão para a igreja E entrar com poucos no céu Ou nem eu entrar Aumenta aqui Porque o altar ficou sem som Eu prefiro entrar Eu prefiro que você me odeie muitas vezes Eu prefiro que você se Martirize com a palavra que sai daqui E eu entrar do que você Me ver como um showman Um homem de negócios Como Silvio Santos E no dia do juízo final Jesus bateu nas minhas costas E disse Pois é Você fez santo show E não trouxe ninguém para cá Caminhe na onda do Espírito Você percebe que um apóstolo Ele caminha Conforme o Espírito Santo vai Às vezes você espera que o apóstolo vai E ele vem com martelada Aí quando você está esperando Martelada A glória aparece Sabe por quê? Porque um homem de Deus Tem que caminhar na onda do Espírito Conforme o Espírito Santo deseja Porque é o Espírito Que dá o crescimento Nós regamos Vocês regam Eu comecei dizendo Que a igreja é a cara do pastor Você é a cara do pastor? Será? Você tem o mesmo nível de experiência que eu tenho? Ah não, aposto Porque isso é para você Não, não Aqueles que creem Receberão O quê? A glória É por isso que pessoas não suportam profetas Porque profetas tem cara de leão Profetas enxergam como uma águia Você vê a águia andando por aí, irmão? Como você vê pomba? Pois é Você não enxerga muito a águia Mas de repente Quem já viu um vídeo na internet Se não me engano é uma águia Que está voando Ela desce Pega o neném no colo E tenta levar embora Já viu isso? Está no Facebook um vídeo Lá nos Estados Unidos Está no parque A família está no parque Um nenenzinho pequeno Ali no parque Eu acho que é Como chama? Acho que é Central Park em Nova York Não sei É um vídeo assim E todo mundo brincando De repente desce uma águia Gruda na roupinha do neném E tenta levar o neném embora Ninguém estava vendo aquilo De repente a águia veio Acho que andou uns 5 2, 3 metros Ou 5 metros Com o neném na garra E depois soltou Porque ficou muito pesado O neném era gordinho Devia ter uns 2 anos Por aí Imagina É assim que os profetas vêm É assim que os profetas aparecem De repente Pá Efeitos sonoros Efeitos sonoros Vai lá ver Vai lá ver o que aconteceu É Vai saber o que aconteceu Olha se combinasse Não ia ficar tão centralizado Sincronizado como foi Pelo espírito Pelo espírito Pelo espírito Pelo espírito É É assim que acontece Quando você menos espera Obrigado Jesus Pelo efeito sonoro É assim que acontece De repente Que o sujo Se suje mais E o santo Se santifique mais O que você vai escolher Irmão Quando você vem Na presença de Deus Você está escolhendo Se santificar Você está escolhendo Ser outra pessoa Melhor o áudio aqui Ficou muito baixo O de cima Agora Atos Seis Atos seis A partir do oito Olha só Um cara Eu amo esse cara De verdade Eu Adorar não Porque é só o senhor Mas eu amo a história Desse camarada Um jovem Que ninguém dava nada Mas ele conheceu E escolheu ser santo Olha pra mim Antes de lermos Você espera sempre O que? Um pastor Um apóstolo Um evangelista Alguém de autoridade Como? Véio Bigodudo Barrigudo E com experiência De cinquenta anos Quando na verdade Maturidade É o quanto Pega Maturidade em Deus É o quanto Você deixou Deus mudar você Vou repetir Maturidade em Deus É o quanto Você Tendo vinte anos Ou cinquenta anos Deixou Deus mudar você Você pode ter cinquenta anos De ministério E Deus não mudou Nunca Nada Nada a sua vida Mas você pode ter um ano De ministério E a sua vida É completamente Guiada Pela Onda de Deus Você pensa Como ele Tem uma briga Muitas vezes Entre você e Deus Mas você deixa Deus fazer O mundo diz assim Deixa a vida Me levar Vida Leva Eu Troca a vida Por Jesus Pode usar até A mesma sonoridade Melodia Do camarada Mas canta assim Deixa Jesus Me levar Jesus Leva Eu Você vai ver Onde você vai parar Vão te odiar Porque ninguém Que tem cara de leão Não é odiado Pelas pessoas Vão te odiar Vão abrir Guerra Contra você Mas se você é profeta Para as nações Qual é a sua função? Rujam Só Já viu Leão Rugindo Não dá medo Irmão Já foi no bosque Aqui do Jequitibás Campinas Aí você passa assim Bem que aquele leão Coitado Está mais para lá Do que para cá Judiação do bichinho Mas um leãozão Já viu Quando está quieto De repente Você até para Procura uma saída E sai de fininho Para trás É assim Que o profético É Na nossa vida É assim E por isso Por nós estarmos No ano apostólico Da conquista O ano Da espada E do leão Embaixo da revelação De 5.777 O ano bíblico Nós entendemos Que quando você libera Uma palavra aqui Você está rugindo lá fora Como vocês acabaram de ouvir Era bomba? Bomba Pois é O mundo espiritual se move E agora Esse camarada Que eu amo a vida Desse cara Um jovem De 17 anos Corajoso Ousado Faz uma coisa Vamos ler? Atos 6 8 Estevão Cheio de graça E poder Fazia o que irmão? E grandes sinais Prodígios E grandes sinais No meio do povo 17 anos Como diz o mundo Um moleque Quem esse moleque Pensa que é? Ei irmão Eu ouvi tanto isso Meu ministério começou Eu tinha 20 anos Eu botava a mão Gente era curada na hora Perna cresci Esse aqui acompanhou eu O osso do menino Colou na hora E aí começou a aparecer Quem é esse moleque? Aqui Só que o moleque Presta atenção O moleque Pega isso O moleque Vai crescer Mas nunca vai deixar De ser menino Se você não entendeu Procura os meus vídeos Você vai entender Ainda menino Procura lá Quem está assistindo No Facebook No Youtube Procura um vídeo Chamado ainda menino Você vai entender Porque eu nunca Vou deixar de ser menino Se você cresceu Eu não cresci Como você espera Mas eu cresci Na presença de Deus 9 Levantaram-se Porém alguns Olha aí Começa a aparecer Gente Para matar o menino Levantaram-se Alguns Dos que eram Da sinagoga Chamados Libertos Dos sirineus Dos alexandrinos E dos da silícia E ásia E discutiam Com Estevão Discutem com você Quando você é usado Por Deus Para alguma coisa Por Deus Não quando você Faz o que você quer 10 E não podiam Resistir A sabedoria E ao espírito Pelo qual Estevão falava Pega aqui Eu vou falar Uma coisa Para você Quando você Vai Sendo menino Numa coisa Que só tem Homens grandes Os homens grandes Sabem a filosofia A teologia E tudo mais De ia Mas o menino Conhece O que o espírito Sabe Nossa Desceu um fogo Aqui Quem sentiu Uma onda De calor Passando assim Alguém Quem Ninguém Sentiu Uma onda De calor Entrando aqui Bateu Divide com ele Senhor Sai do altar E divide com ele Senhor Em nome de Jesus Onze Então Subornaram homens Olha o que os grandes fazem Eles não tem a revelação do espírito Eles precisam fazer da forma deles Qual é a forma dos grandes homens Para os homens Então subornaram homens Que dissessem Temos ouvido este homem Estevão Proferir blasfêmias Contra Moisés E contra Deus Olha o verso doze Sublevaram Se na tua bíblia não está esta palavra Eu vou traduzir para você Sublevaram é Agitar Sublevaram é Tirar A paz de espírito Das pessoas Ou seja Vamos traduzir para o português Infernizaram Foram os capetas Incitaram Eles sublevaram O povo Os anciãos E os escribas Investindo E o arre E investindo O arrebataram Levando ao sinédrio Para aí Olha para mim O moço está pregando E está fazendo sinais e prodígios A glória está descendo Por quê? Porque Ele resolveu Se santificar Como João disse Lá no final do livro E aí quando você santifica A glória gruda em você Aonde você vai A glória está em você Não tem como Quando você é santo com Deus Não tem como você separar A glória de você Porque você está santo Aliás Você está santificado E aí o menino começou A fazer coisas Que começou a parecer prodígios Sinais E aí Olha A encrenca que ele arrumou Primeiro Alguns homens Tanto Da Da sinagoga Dos libertos Dos sirineus Dos alexandrinos Da silícia E da asa Se reuniram E falaram Esse camarada aí Fala contra a verdade Porque eles eram judeus Só que Pega Eu vou liberar uma palavra Aqui pra você Quando você vai Debaixo De um envio apostólico Quando você vai Debaixo Da direção de Deus Quando você vai Debaixo Da profecia Ninguém resiste A palavra que você tem Não resistiam A palavra Porque não vinha dele Vinha do Espírito E quando vem do Espírito É link direto pro céu Não tem erro Só que se você For na tua força Aí você cai Diga aí pra alguém Nunca vá na tua força Nunca vá na tua força Mas fala com cara de leão Nunca vá na tua força Porque se você for na tua força Você vai cair Vá na força Do Espírito Só que Mesmo assim Tentaram E não roubaram A revelação Aí o que que fizeram Olha o versículo O versículo 11 Então subornaram O que que é suborno Gente Pagar Ó Eu te pago Pra você mentir A respeito do camarada Porque a gente precisa pegar ele Será que a gente Tá subornando o Espírito Existia um mágico Em Atos Capítulo se não me engano 8 ou 18 Não me lembro agora Deixa eu ver Capítulo 8 Verso de 9 a 13 Você lê na sua casa depois Esse mágico Ele chamava Simão E ele começou a ver os apóstolos Fazendo milagre Ele disse Quanto custa Pra eu também Aprender a fazer essa magia Você vai atrás de mágico Quando você Mágico Quando você entra por aqui Ou em qualquer outra igreja E procura só os milagres E aqueles que procuram os mágicos Não herdarão o reino dos céus Porque não resolveram se santificar Ok? São os feiticeiros Doze Seis doze Sublevaram o povo Incitaram o povo Pega o que eu vou dizer aqui agora pra você Anda com sujo Que você tá nessa laia Resolva ser sujo Que você tá nessa laia Jesus não está voltando Ele já tá na beirada da porta Você só vai ouvir Ele não vai voltar ainda Já tá voltando faz tempo É que um ano Um dia pra Deus É diferente do nosso Quem é você aqui? Agora Esse camarada não desistiu Olha só no versículo Continua lendo o treze Eu vou pregar desse jeito hoje Pra você entender Aliás, eu tô pregando ultimamente assim Porque é uma onda que o Espírito tá me levando Treze Apresentaram testemunhas Falso Olha o que sujo faz Sujo não apresenta a verdade Sujo só tem sujeira Mentira Que depuseram Este homem não cessa de falar Contra o lugar santo e contra a lei Porque o temos ouvido dizer Que esse Jesus, o Nazareno Destruirá esse lugar E mudará os costumes Que Moisés nos deu Olha quanto eles estavam presos na religião Eles não suportaram a verdade E se eu disser pra você assim A religião que você aprendeu a vida inteira Tá errada Você vai suportar Ou você vai ficar no quadradinho No quadradinho da religião Era isso que estavam fazendo com o menino Com o Estevão Ele está difamando Aquilo que aprendemos de Moisés Quando na verdade Jesus era a tipificação Aliás Era a revelação Da glória ali na terra E ele aprendeu com Jesus Pega o que eu vou dizer Nunca Nunca na sua vida Seguir Jesus vai ser fácil Você podia ter dado um glória agora Sabe por quê? Quanto mais fácil você andar com Jesus Não é o Nazareno que você está andando Se você achar um Jesus fácil Não é o Cristo Não é o ungido Não é o Messias Não é o Nazareno Se você achar um Jesus fácil Pode ser o Jesus Bonifácio O Jesus sei lá do que Mas o Cristo não é Porque andar com Jesus ou Cristo Nunca vai ser fácil Mas Ele prometeu Estarei convosco Até o final Dos séculos Se O extrato da glória Jesus é o extrato Da glória Do Pai Se o extrato da glória Do Pai Se fez carne E andou na terra E disse que estaria comigo E eu faria Coisas maiores do que ele Então vamos juntos E vamos embora Capítulo 6,15 Lembra? Eles pagaram o povo Arrebataram A Bíblia dizia Arrebataram o Estevão Pegaram o Estevão Sequestraram o Estevão Sabe quando tem Uma cambada de Imbecis na internet Começa a meter o pau Um monte de pastor Um monte de líder É esse povo aqui Que não tem o que fazer E ficar lá perdendo tempo A vez de cuidar da vida deles 6,15 Todos os que estavam Assentados no cinédrio Fitando os olhos Em Estevão Viram o seu rosto Como um rosto De anjo Sabe aquelas pessoas Que olham e falam Você tem uma coisa Diferente Mas eu te odeio Aí você fica sabendo Que alguém falou Ah, ele é diferente mesmo Mas eu não suporto ele É isso aqui Estão vendo o reflexo Da glória de Deus em você? E se verem o reflexo Da glória de Deus em você Vão pagar o povo Para mentir Vão sublevar o povo Vão incitar ódio Vão começar a falar Que você é isso Aquilo, aquilo Ó, para esse povo O importante É o que eu sou Em Deus E o que Deus é em mim O quanto Deus é O quanto Deus pode E é em mim Dá um exemplo? Você está com alguém Você está com alguém enfermo Na tua frente O quanto Deus é em você Para você botar a mão E falar Senhor Eu sou filho teu Então a tua glória Cura a pessoa O quanto você é Agora Preste atenção Estevam começa Estevam O capítulo 7 Até o final Ele começa A dizer Olha Vocês estão fazendo errado Plá, plá, plá E todo mundo Metendo o pau nele Agora Vai lá no No capítulo 7 Verso 5 4 Depois que Estevam Falou até o 54 Do 7 1 A 7 53 Olha o que ele fala Olha o que ele fala No 54 Ouvindo isso Depois você lê Na tua casa Enfureceram-se O coração E Rangeram Os dentes Contra Estevam Olha aqui Ontem Eu saí daqui Da igreja Com os oficiais Meia noite E lá vai pedrada E nós fomos comer Aqui nesse Lanchonete aqui de baixo Comemos Era 1h30 1h40 da manhã Eu estava saindo de lá Eu, o pastor Aí eu Fui pagar Eu e ele No caixa O homem ficou endemoniado No banco Assim ó Desse jeito Estavam as pastoras Com a gente Eu disse Vamos pro carro Vamos pro carro Vamos pro carro Ele levantou Pegou isso né Ele levantou Do banco Parou do lado Da moça Que estava comigo E ele pagando E ficou assim ó A moça Tadinha Era baixa Mais baixa Que ele Olhou pro homem Não estava entendendo nada O homem assim ó Fitando o olho em mim Você acha que eu 1h40 da manhã Você acha que eu ia lá Botar a mão Pra mandar o diabo embora Eu falei Tá pago moço Tchau Aí eu olhei pra ele No meu espelho E disse Fica aí capeta Do nada É isso aqui Que você está lendo É isso que você tem que ser As pessoas Tem que ouvir A glória de Deus em você Aqui não É só na internet Que tem isso Aqui não tem aqueles Pseus dos crentes Nossa Você devia ter feito Libertação Vá Cantar outra Né 55 Mas Estevão Cheio do que? Cheio do Espírito Santo Fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus E Jesus Que estava A sua direita E disse Eis que vejo Os céus abertos E o filho do homem Em pé A destra de Deus Pega aqui uma coisa Quer viver a glória de Deus? Espera a pedrada Quanto Não vem falar pra mim Ah é a pastra Eu estou levando Cada pedrada É nessa hora Que você vê a glória Vamos mudar A visão Todo mundo Tacando uma pedra Assim Ai ai Olha pro céu Todo mundo Metendo pau em você Todo mundo Falando bobagem Deixa que diga Que fala E sei lá Que música que é essa Que eu ouvi em algum lugar Né Quem canta essa música? Deixa que diga Jair Rodrigues Deixa que diga Que fala Deixa que diga Que fala E olha pro céu Agora os religiosos Me matam Né A gente não é tonto A gente conhece as coisas Só isso Essa música Não é a minha vida Mas é uma música Olha pro céu E você vai ver Cristo A glória E todas as coisas Que ninguém vê É nessa hora Que você viu Que ninguém vê Ai você fala Eu estou vendo a glória E pau pedrada Ai todas as pedras Que você recebe Faz um altarzinho Fica mais perto De lá Continue aí 5 ou 7 Eles porém Clamando em alta voz Tapar os ouvidos Olha o que Essa raça faz Eles ouvem Cristo Mas eles dizem assim Não Porque a verdade Entrou E a verdade Revela Quem a pessoa é Vou repetir A verdade Em você Vai revelar Tudo o que está Ao teu redor O que aconteceu ontem A verdade Em nós Revelou o diabo Que estava no homem E revelado Uma vez Ele levanta E vem te afrontar Eu lá quero discutir Com o cão Vai Vai pra lá Entendeu E unânimes Todo mundo Arremeteram Contra eles Quem anda com a verdade Sempre está contra A maré Se você está na maré Irmão Está todo mundo Gostando Hum Não é o hum Da Maria Braga Que parte da mesa não É hum Está complicado Se está todo mundo Gostando de você Se chega em algum lugar Não irrita Não porque Pela verdade Não porque você é chato Estou falando Se você chega em algum lugar E a verdade incomoda os outros Ó Não esqueçam do Estevão Cinco oito E lançaram fora da cidade E o que? E apedrejaram ele As testemunhas Deixaram suas vestes Aos pés de um jovem Chamado Saulo E apedrejaram Estevão Que invocava E dizia Senhor Jesus Recebe o meu espírito Então Ajoelhando Ajoelhando-se Clamou em alta voz Senhor Não lhes imputes Este pecado Com Com estas palavras Na minha Está Adormeceu Na sua Bíblia pode estar E morreu E olha A última parte Desse versículo E Saulo Consentia Na sua Morte Eu não vou pregar Porque só aqui Só nisso dá uma palavra Só nisso dá uma pregação Que talvez faça domingo que vem Só que olha só Havia Saulo Que estava olhando Tudo aquilo Que nós escrevemos aqui E colocaram no pé de Saulo As roupas do camarada Que foi morto Do Estevão Esse cara foi tão Homem de Deus Que apedrejando ele Ele conseguiu Sentir amor Pelas pessoas Ele conseguiu Olhar para as pessoas E dizer assim Jesus Não coloque sobre eles Esse fardo Porque eles não sabem Eles não tem a revelação Se você não tem a revelação E até hoje Você condenou Julgou Ou a minha vida Ou qualquer outro líder Que não impute Esse pecado sobre você Mas Mas Faça como Saulo fez Aí está a jogada A Bíblia não diz Mas eu acho que Saulo Pega a roupa De Estevão Agora Agora é uma revelação Minha Tudo Tudo Que é de um profeta Tem o que? Glória Pegou o que eu quero dizer? Colocar do lado Do pé do Paulo E ele deve ter olhado Ou pego Para ver o sangue Está entendendo? Ele deve ter pego a roupa E na hora que ele pegou Uma revelação minha A Bíblia não diz isso Uma revelação minha Que eu entendo Na hora que ele pegou a roupa A glória entrou nele E naquele momento E naquele momento Começou a acontecer com ele O que vai acontecer No capítulo 9 Abre aí no 9 Ele continuou ruim Pega que isso é uma profecia Ele continuou ruim Perseguindo os crentes Mas ele tinha tocado na roupa Ou a roupa tinha tocado o pé dele E tudo que é de um homem de Deus Tudo que é de um profeta Se tocar em alguém A glória também toca 9 Respirando Paulo Ou Saulo Depois vai mudar Respirando Paulo Ou Saulo Ainda ameaça E morte contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote Aí ele pede carta Aí olha o que acontece lá No capítulo No versículo 3 Seguindo ele estrada fora Ao aproximar-se de Damasco Subitamente uma luz do céu Brilhou ao seu redor E caindo por terra Ouviu uma voz que ele dizia Saulo, Saulo Por que que me persegues? Nesta hora Pode parar e olhar pra mim Nesta hora É uma revelação minha Nesta hora A glória que estava na roupa de Estevão Abriu o céu pra Paulo Está entendendo? E esse mesmo Paulo Que tocou na roupa daquele homem Lembra? Eu quero ler pra você Olha lá No capítulo 6 Versículo De número 58 E lançando Estevão E lançando Fora da cidade Quem? O Estevão O apedrejaram As testemunhas Deixaram suas vestes Aos pés de um jovem Chamado Saulo Aquela roupa Que tocou Saulo Abriu o céu Pra ele Depois ter uma experiência E o mesmo Saulo Que depois se torna Paulo O nome dele O mesmo Paulo Depois pega lenços E envia pra pessoas Serem curadas Mão de Deus Seu trem Tudo que é seu Tudo que é seu Que encosta no homem profético Pode curar também Tudo que você manda Eu não estou dizendo que a glória é substituída por essas coisas Eu estou dizendo que essas coisas Abrem-se portais espirituais Pra você mudar a sua história Você pode aplaudir o Senhor aí, irmão? Aleluia Pra você que está acompanhando a gente nas redes sociais Deus te abençoe Curta e compartilhe esse vídeo Nós vamos encerrando o culto por aqui Mas Evangeliodepoder.com.br Tem mais coisas pra você Tchau Shalom de Cristo pra você